André Rodrigues, chega pra cá. O André Rodrigues é o repórter mais confiável, é o mais esperto, é o cara que sabe absolutamente tudo do Goiás, cobre o Goiás há quase 20 anos, então são nesses momentos que a gente precisa ouvir pessoas como o André. André, qual é hoje a realidade, o cenário, qual é o cenário em relação às eleições do Goiás? André Rodrigues. Ô Rafa Bessa, olha só, se fique à vontade, você e o Evandro, se quiser, pra me questionar sobre esse assunto de eleição do Goiás, se ficar alguma dúvida, fiquem totalmente à vontade, e após falar sobre eleição, eu vou trazer uma informação da Sagres, uma baixa, uma baixa na direção do Goiás, viu Rafa? Tem vice-presidente que pediu licença de 60 dias, mas primeiro eu abordo o tema eleição no Goiás. Ô Rafa, hoje à tarde, antes de iniciar o toque primeiro com você, eu conversei com a pessoa, confio muito no Goiás, é uma fonte bastante segura, literalmente, e essa fonte foi bem clara. A eleição no Goiás, ela deverá ser realizada, anote aí, Rafa, no dia 15 de dezembro, no dia 15 de dezembro, e inclusive, nesse dia, já a posse do novo presidente. Então seria eleição, aclamação e posse. No dia 15 de dezembro, o novo presidente já assumindo o Goiás para os próximos três anos. Para os próximos três anos. Sobre candidato, eu vou nessa linha de raciocínio, ô Rafa, Paulo Rogério Pinheiro ou Adriano Oliveira? Adriano Oliveira ou Paulo Rogério Pinheiro, inclusive o Paulo Rogério Pinheiro, a informação que eu tive, que ele já tem basicamente toda a diretoria já definida, já definida, sabe? Quem vai ser o vice jurídico, quem vai ser o gestor de marketing, quem vai ser o gestor de futebol, o gestor administrativo financeiro, o gestor da base, então tudo, nesse momento, já estaria definido pelo Paulo Rogério Pinheiro, os nomes. Inclusive, Rafael, se porventura, o candidato à presidência for o Adriano Oliveira, isso é fato, Paulo Rogério Pinheiro, ele vai ser o vice financeiro, administrativo, e vai ficar durante ali 10 ou 12 ou 15 horas no Goiás, trabalhando em prol do Goiás. Trabalhando em prol do Goiás. Então, basicamente, Rafael, essa é a informação envolvendo a questão da eleição, envolvendo a questão da situação. Os nomes, Paulo Rogério Pinheiro ou Adriano Oliveira. Arley Menezes, por tudo que eu já senti, tem a grande chance de ser o gestor de futebol do Goiás. Até eu tive a informação que o Arley já aceitou a missão, por quê, seu gestor? Aceitar a missão por quê? Porque esse cargo, Rafa, de ser o vice de futebol, cargo hoje que o Mauro Machado ocupa, vice de futebol, o Arley iria aceitar essa missão por quê? Esse cargo não é remunerado. Não é remunerado. E o Arley, a informação que eu tive é que ele aceitou assumir a vice de futebol sem ter remuneração no Goiás. Um outro ponto, outra informação. O Goiás vai ter o seu vice de marketing, o gestor de marketing, mas basicamente o marketing ele vai ser ligado, terceirizado pela empresa do João Grego, o ex-gestor de marketing do Goiás, deixou o Goiás e o Grego montou uma empresa. Ele tem uma empresa nessa área. Então, essa empresa que o Grego comanda iria basicamente ter a parceria com o Goiás, iria gerir o marketing do Goiás Esporte Clube. Então, ô Rafa, várias coisas já estão acontecendo com relação à futura direção do Goiás, à futura gestão do Goiás para os próximos três anos. Isso, claro, envolvendo a situação. Rafa. Eu tenho uma pergunta nesse aspecto para o André Rodrigues aqui, em nome de Center Pisos. O Elvis autorizou, viu? e você já pode utilizar a sua conta digital ou o auxílio, o FGTS emergencial, para comprar na Center Pisos. Center Pisos, o Shopping dos Pisos e porcelanatos em Goiás. E o que vai determinar o André Rodrigues ali? A definição. Ou pelo Paulo Rogério, ou pelo Adriano Oliveira, para que um dos dois seja escolhido o candidato da situação à presidência do Goiás para um novo mandato. Agora há pouco eu falei um mandato de três anos, não é isso, André? Confere. Três anos, acabou a reeleição no Goiás, Rafa. Então, Rafa, eu acredito, eu conversei com uma outra fonte hoje também à tarde, rapaz, e ela me revelou que ela acredita que essa semana, ou mais tardar na próxima, já tenhamos a definição. Paulo Rogério Pinheiro ou Adriano Oliveira. Já teremos essa definição. Essa outra fonte acredita nisso. Ô, Rafa, e eu vou até um pouco mais além, eu usei a expressão aqui, situação, né, Rafa? Situação. Não, é chapa única. Chapa única. Para mim, dia 15 de dezembro, é aclamação. É aclamação. E como você é um âncora muito inteligente e é um repórter muito inteligente, eu já sei até qual vai ser a sua próxima pergunta. É porque nós estamos acompanhando os cenários. e recentemente o nome do Vanderlán Alcântara, Vanderlán Alcântara, empresário muito bem sucedido aqui no estado de Goiás, foi citado como sendo um possível nome como um candidato da oposição. Isso não deve vingar então, André? Eu vou deixar para você responder. Eu vou lhe dar apenas uma informação, Rafa. Por favor. Aí você responde. Você responde se vai vingar ou não. Rafa, para ser registrada uma chapa para concorrer na eleição executiva dia 15 de dezembro, o Estatuto de Goiás fala o seguinte. Para registrar essa chapa, o Goiás possui hoje 258 conselheiros. Certo. É necessário nesse universo, Rafa, a assinatura de um quinto. Ou seja, seriam 51 assinaturas de conselheiros para registrar chapa. Você acha que alguém que não tem o apoio de Aile Pinheiro iria conseguir no conselho 51 assinaturas para registrar chapa, Rafa? Não, não acho. E mais do que isso, falando de política interna dos clubes, esses 258 conselheiros, se não estou enganado, André, eles também são eleitos. Então, eles foram eleitos recentemente a partir da indicação ou do aval da atual diretoria que aí está, não é isso? Justamente, a eleição do conselho dessa forma, o Aile, o senhor Aile Pinheiro, ele formou ali a sua chapa, certo? São 250 conselheiros. Por que 258? Porque oito conselheiros são ex-presidentes que são vitalícios. conselheiros? Sim. Aí, Rafa, o Estatuto Goiás, ele mudou. O último presidente que ainda é vitalício como conselheiro foi o Raimundo Queiroz. Após o Raimundo Queiroz, quem sucedeu ele foi Pedro Goulart. E já no Pedro Goulart, já houve alteração no Estatuto. Do Pedro Goulart para cá, o ex-presidente não se torna mais conselheiro vitalício. O último foi Raimundo Queiroz. Então, são 250 conselheiros eleitos. E por que 258? Porque oito são ex-presidentes que ainda são vitalícios. Dentre eles, o Raimundo Queiroz. Ponto. Então, a chapa para a eleição do conselho, ela é formada, lá se coloca os 250 nomes de sócios proprietários que estarão nessa chapa, virarão conselheiros e, claro, essa formação da chapa é encabeçada pelo dirigente máximo Aile Pinheiro, tem, claro, o crivo dele, tem o aval dele. Olha aqui, vou dar aqui um exemplo. Se a pessoa está nessa chapa, é porque ela tem o aval do dirigente máximo Aile Pinheiro. Sim. Ponto. Então, Rafa, cá entre nós, você acha que não é nem o Dr. Van der Van ou qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa quiser lançar uma chapa para concorrer contra a chapa de Aile Pinheiro, que tem o apoio do Aile Pinheiro nessa eleição no Goiás, vai conseguir no universo de 258 conselheiros, 51 assinaturas? Você acha que consegue, Rafa? Não. É bem simples. Essa base de 250, essa conta que nós estamos fazendo aqui, é uma base de apoio da atual diretoria. E você, então, eles são os eleitos, eles são os efetivos. Necessitariam desses 250 mais os 8, muito bem explicados pelo André Rodrigues, desses 51, 51, partirem para um outro lado. Evandro Gomes, André, eu tenho só mais uma pergunta para você, é uma pergunta muito legal que está sendo feita agora, através do youtube.com barra sagres tv, mas eu preciso ir no Evandro e aí depois te faço essa última pergunta, prometo, André. Evandro, como é que você... E também tem informação, viu Rafa? Sim, sim, sim. Da Baixa e na direção do Goiás, tem informação ainda sobre essa. Combinado. Evandro Gomes, como é que você, que análise e que leitura que você faz desse cenário desenhado pelo André da política, no caso das eleições esmeraldinas? Sim, André Rodrigues? Só mais um subsídio para o Evandro Gomes, nossa referência, o Evandro, o nosso mais sensato, essa referência na comunicação esportiva do Brasil. E outro ponto, no futebol, o Paulo Rogério Pinheiro está contando com a participação efetiva de Edmil Pinheiro. Edmil que vira e mexe e dá um show em vendas, em negociações para o Goiás. Inclusive, eu tive essa informação que esse argentino aí, o Ariel Cabral, que jogou muita bola contra o Bahia, jogou hoje muito bem contra o Botafogo, o Edmil queria trazer esse atleta para o Goiás no início do ano. Só que aí não teve sucesso junto ao conselho diretivo. Enfim, então, o Paulo Rogério Pinheiro está contando com a participação efetiva de Edmil Pinheiro no futebol do Goiás nos próximos três anos. Inclusive, nesse mandato, nessa gestão, tem sido uma novidade o fato de o Edmil ter um cargo, que era algo que geralmente não acontecia. Ele atualmente ocupa a vice-presidência do Conselho Deliberativo. O Evandro Gomes, mais sensato, Evandro Gomes, quero sua leitura sobre esse cenário político desenhado pelo André Rodrigues já para as eleições do Goiás. Está definido. Da forma como o André falou, acabou. Eu sou a favor da democracia. se pudesse ter um candidato para disputar do outro lado, e aí você falou num cara que é absolutamente sério, correto, que é o Vanderland Alcântara, lá do Vasco Café. O Vanderland daquele grupo ligado ao Raimundo Queiroz, ao Amarildo Gonçalves, naquela época daquela administração. Mas não há como, do jeito que foi feito, para se conseguir 50 assinaturas, é muito difícil. então está definido apenas o nome, se o Adriano ou se o Paulo Rogério, poderia ser o Paulo, não que o Adriano não tenha condições. É porque muitos se clamam que alguém do Ailê poderia assumir a presidência porque até agora só ele foi presidente do Goiás. Ele teve o irmão dele, o Edmo, que foi muito ligado, mexia com futebol, era um dirigente muito importante. O Edmo é o pai do Edmin, que é um cara super importante também na diretoria do Goiás, principalmente, como disse o André, o cara que mais deixou entrar dinheiro nos cofres do Goiás, vendendo os jogadores estupidamente bem, bem mesmo. Muitos milhões entraram lá por conta da inteligência do Edmin na hora de negociar. Ele pode até não ser um bom comprador e pouco que ele compra, mas na hora que é para vender todos vão atrás dele. Então, se definindo dessa forma, eu acredito que o Edmin vai estar dentro assim, mas muito dentro mesmo, com o Paulo Rogério, com o Adriano, com esse grupo que é de uma definição total favorável ali ao Aile Pinheiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Só tem uma coisa que eu não sei se o André deu uma notícia que o Arley poderia ser um dirigente não remunerado. Eu acho que é bobagem, porque dirigente de futebol tem que ser remunerado. o cara não vive de brisas. Eu não sei se o Arley conquistou uma independência financeira para trabalhar de graça. E não só ele, outros também. Hoje, essa coisa está se modernizando no Brasil. Toda a diretoria do Fortaleza é remunerada, a do Bahia é remunerada, a do Ceará, no Nordeste, eles abriram isso. Ou você acha que o Adson trabalha de graça no Atlético? Ele uma vez falou que não tinha salário. Está lá. vivendo de quê? Então, você acha que ele não tem. Isso é uma bobagem falar que não vai ganhar, que vai trabalhar de graça. Ninguém é relógio. Nem relógio trabalha de graça. Você tem que pagar por ele. Você tem que pagar a bateria. E, assim, falando sério, o André Rodrigues estava falando agora há pouco do Paulo Rogério Pinheiro se dedicar 10, 12 horas. Imagina uma pessoa do gabarito, da competência, do know-how do Paulo Rogério Pinheiro se dedicar esse período e não receber nada por isso. Eu concordo, assim, literalmente com tudo que disse o Evandro Gomes. É óbvio que a política do Goiás, o regulamento do Conselho, ele prevê que não haja essa remuneração, mas eu entendo que até para que a pessoa possa efetivamente se doar de corpo e alma, isso se faz necessário. André Rodrigues, vamos lá, então. Teve uma pergunta aqui que eu achei muito legal porque o torcedor do Goiás, ele tem se mostrado chateado e há um bom tempo eu acompanho essas questões relacionadas a patrimônio. Então é uma pergunta de torcedor. Vamos lá, é o Gede Christian dos Santos. Pergunta para o André, se o objetivo destes, que você citou o nome de duas pessoas, destes potenciais presidentes, se são título ou patrimônio. Gede Christian dos Santos te faz essa pergunta, André. Ô Rafa, eu não vou responder pelos dois, não é função minha que esse porta-voz do Paulo Rogério Pinheiro e muito menos do Adriano Oliveira. Então vamos aguardar a definição do nome, quem vai ser o candidato e aí eu faço a colocação do nosso ouvinte, do nosso internauta ao Paulo Rogério Pinheiro ou ao Adriano Oliveira. Porque se eu falar alguma coisa aqui, ah, o André agora é o porta-voz do Paulo Rogério, ah, o André agora é o porta-voz do Adriano Oliveira e essa não é a minha função. Então vamos aguardar, Rafael, a definição do nome e quando definir o nome eu prometo, vamos trazer essa entrevista aqui na Sagres onde iremos questionar vários assuntos, dentre eles essa pergunta aí do nosso internauta, do nosso ouvinte do Sistema Sagres de Comunicação, tá certo, Rafa? Questionamento feito pelo Gede Christian dos Santos. Valeu, muito obrigado, um abraço também para o... Vou até anotar aqui, Rafa, é Gede... Vai lá, Gede... Gede Christian dos Santos. Gede Christian dos Santos, anotado. Gede Christian dos Santos. O Murilo Costa está por aqui também, sempre interagindo com as nossas publicações. E quem que foi esse vice-presidente que se licenciou, hein, André? Rafa, deixa eu só corrigir aqui. É porque eu manchetei, falei a primeira baixa na direção do Goiás, primeira não, a primeira baixa, e que baixa, hein, foi a do Edmil Pinheiro, Edmil Pinheiro, que estava no conselho diretivo, né, e sempre no início do ano ele era voto vencido, voto vencido, ele foi contra várias contratações que o Goiás acabou realizando na temporada desse ano, várias contratações, ele foi contra, inclusive, eu tive essa informação que ele dava dados, dava detalhes o porquê que ele era contra tal contratação. Então, vira e mexe, ele era sempre voto vencido, e dessa forma, então, no dia 13 de fevereiro, o Edmil Pinheiro saiu do conselho, o conselho de administração. Então, foi a primeira baixa, né, essa do Edmil. E a segunda baixa, Rafael, eu tive essa informação durante o segundo tempo de Goiás em Botafogo, o vice-jurídico, doutor Diogo Grosara, ele encaminhou ao presidente Marcelo Almeida uma carta pedindo uma licença de 60 dias, de 60 dias, só que hoje, Rafael, é 19 de outubro, daqui a 60 dias, é 19 de dezembro, então, já teremos, já a eleição do Goiás já estará, já estará, já estará, já estará realizada, né, então, quando ele voltar da licença, ele, a direção atual nem estará mais trabalhando no Goiás, o cargo que ele ocupa de vice-jurídico nem estará mais vigorando, enfim, eu tentei falar com o Grosara, não tive sucesso, liguei para ele, não me atendeu, mandei mensagem, WhatsApp, e ele visualizou, não me respondeu, mas, enfim, o nosso Charlie Pereira conseguiu falar com o Grosara, né, com o doutor Diogo Grosara, e ele revelou ao Charlie que procede a informação que tivemos, de fato, ele encaminhou esse pedido ao presidente Marcelo Almeida, essa licença de 60 dias, de 60 dias, e passou ao Charlie que ele está muito atarefado com as coisas do seu escritório, das 20 principais eleições, ele está envolvido em 12, das 20 principais eleições, ele está envolvido em 12, então, ele fez esse pedido de afastamento, de licença, eu lembro que recentemente, Rafa, quando foi debatido no Conselho Administrativo, Diretivo, perdão, Conselho Diretivo, a questão da demissão do Thiago Largue, o doutor Diogo Grosara foi contra, ele foi contra a demissão do Largue, eu não sei se isso influenciou ou não, mas, enfim, vida que segue, tentamos entrevistá-lo, ele prefere não falar sobre o assunto no momento, essa é a posição, doutor Diogo Grosara pediu licença de 60 dias do Goiás Esporte Clube, Rafa. Recebi aqui as informações do Charlie Pereira e até conversávamos aqui fora do ar, doutor Diogo Grosara é uma das principais autoridades da justiça eleitoral e nesse momento estamos vivendo também as eleições, estamos em meio ao período eleitoral, eu sei que, por exemplo, dessas campanhas que ele tem feito parte, que ele está vivenciando em Goiânia, ele tem trabalhado com um determinado candidato, em Anápolis, no Distrito Federal, Distrito Federal não, em Lusiânia, região do entorno ali do Distrito Federal, então, são várias as tarefas, bastante atarefado, no caso, conforme destacou aí para o André Rodrigues e também para o Charlie Pereira, sim André? Outra questão aqui, até na questão do vice-presidente ter uma remuneração no Goiás, de repente o vice-futebol ter uma remuneração, a informação que me chega aqui através de uma fonte, olha só, o Goiás é um clube sem fins lucrativo e não pode ter diretor remunerado, porque se isso mudar, o clube tem que pagar impostos como empresa. É a informação que eu tive na questão do vice-presidente não ser remunerado. Rafa? O André Rodrigues, o Charlie está me perguntando aqui fora do ar sobre o doutor Cid Oliveira Reis, Raimundo Queiroz, doutor João Bosco Luz e agora mais recentemente o doutor Sérgio Raas. Eles têm participado direto ou indiretamente da política esmeraldina ou se afastaram definitivamente? O doutor Sérgio Raas, eu tive a informação hoje que já ligou para o Paulo Rogério Pinheiro, ligou para a Ilê Pinheiro, deixando claro a sua posição. Vai apoiar o candidato, vai apoiar a chapa de Ilê Pinheiro na eleição do final do ano, a mesma posição envolvendo o doutor João Bosco Luz, eu tive essa informação que o doutor João Bosco Luz também vai apoiar. Quem o Ilê Pinheiro apoiar na eleição, eu conversei com o presidente Marcelo Almeida antes do jogo, presidente e você nessa eleição, qual que é a sua posição? André, quem que o Ilê apoiar, eu apoio também, vou junto com o senhor Ilê. Então, Rafa, pelo menos com relação ao Marcelo Almeida, João Bosco Luz e o Sérgio Raas, eu tive essas informações que estão lado a lado com o Ilê Pinheiro na eleição do Goiás. A posição do presidente Marcelo Almeida, ele se afasta, ele apoia alguém, qual que deve ser o comportamento dele, o André Rodrigues? Antes do jogo, eu conversei com ele, Rafa, e foi bem claro e direto, estou com o Ilê Pinheiro, quem que o Ilê lançar, a chapa do Ilê, vai ter o meu apoio, vai ter o meu aval, mas ele, Marcelo Almeida, não quer estar na direção, na próxima gestão. Ele quer cuidar mais da sua empresa, dos seus negócios, da sua família, enfim, ele não quer estar presente na próxima direção, mas, deixou claro que apoia a chapa que o Ilê lançar, encabeçar, etc. Está lado a lado com o Ilê Pinheiro. agora há pouco eu questionei sobre ex-presidentes, você citou o doutor Sérgio Rassi, falou também do doutor João Bosco Luz, e Raimundo Queiroz, que é um nome que ele figura, ele aparece frequentemente no imaginário do torcedor esmeraldino. Ele participa dessa política? De qual política, Rafa? Da política? Da atual direção? Não, não. Se ele, de alguma maneira, participa das articulações, de alguma maneira se posiciona, se ele, de alguma forma, busca se reaproximar? Rafa, teria até que ligar para o Raimundo. Para ser honesto com você, tem muito tempo que eu não converso com o Raimundo Queiroz, mas muito tempo mesmo. Para ser, se eu falasse qualquer coisa aqui relacionada ao ex-presidente Raimundo Queiroz, eu estaria sendo um profissional agindo de forma errada. Seria um chute do André Rodrigues. Então, para ser sincero com você, eu tenho que ligar para o Raimundo Queiroz e saber o que ele está pensando com relação à eleição do Goiás no final do ano. Sobre o Raimundo, nesse momento, eu não tenho nenhum tipo de informação, Rafa. E o Dr. Cid Oliveira Reis? Da mesma forma. Nenhum tipo de informação sobre o Dr. Cid. Até, Rafa, ele não é conselheiro mais não, tá? Ele não é conselheiro mais não. Ele é apenas um ex-presidente, é só seu proprietário, mas o Dr. Cid não é conselheiro do Goiás nesse momento. Ele tem direito a voto? Não tem, né? Então... Não, quem vota é só o conselho. Só os conselheiros. Só os eleitos, os 250 mais os 8. Isso, justamente. Por fim, outro tema que a torcida do Goiás repercute demais nas redes sociais, muito mesmo, e eu estou, nesse momento, procurando sugar aqui do André Rodrigues, porque ele tem acompanhado para e passo o tempo todo essa questão da política esmeraldina. Colegiado. Colegiado é algo que está no imaginário, tem muita gente que critica, tem muita gente que nem sabe o que é e já está falando mal. Colegiado deve continuar? Rafa, está no Estatuto do Goiás, né? É o Conselho Diretivo. Não é... Não foi o Presidente Executivo que criou isso. Não foi o Marcelo Ameda que criou isso na gestão dele. Isso aí está no Estatuto. Foi o Conselho que definiu e criou isso. Está no Estatuto do Goiás. Agora, se o Conselho Deliberativo pensa em rever isso, aí é na reunião do Conselho, né, Rafa? Se vai continuar ou não, eu não tenho condição de responder isso. Porque é algo do Estatuto do Goiás. Quem criou isso foi o Conselho Deliberativo. Então, seria necessário uma reunião do Conselho Deliberativo para fazer a avaliação do Conselho Diretivo para ver se o mesmo terá uma sequência ou não, Rafa. O Conselho, esse Conselho, que ficou conhecido como colegiado, ele é formado pelos vices de futebol. Perdão, pelos vices da atual diretoria. Justamente, né? Os vices da atual diretoria, os vices também do Conselho Deliberativo. Tanto é que o Edminho estava nesse grupo, é o próprio Alexandre Unes, que é o outro vice do Conselho Deliberativo. Então, são os vices do Marcelo Almeida, certo? E mais os vices do Conselho Deliberativo. Só que o Edminho saiu em fevereiro. Tá legal. E se fala Conselho Administrativo e não Diretivo. Conselho Administrativo do Goiás. Pelo então, por tudo que nós já entendemos aqui, do que disse o André Rodrigues, já existe uma situação bem delineada com relação às eleições, essa definição para a próxima semana. O certo, nesse momento, seria o marketing ligado ao João Grego, o futebol ficando a cargo do Arley. e aí agora, assim, isso são possibilidades, são situações que estão sendo esboçadas e daqui a pouco resta só a definição do nome. Se o Adriano Oliveira ou o Paulo Rogério Pinheiro. Em suma, é isso. Em suma, é isso. E deixando bem claro, se for o Adriano Oliveira, Paulo Rogério Pinheiro vai estar atuante, presente no dia a dia do Goiás, vai literalmente arregaçar as mangas e vai trabalhar fortemente na questão financeira, administrativa do Goiás. Vai respirar o Goiás quase que 24 horas por dia, Rafa. E o que o seu Aile pensa de tudo isso? Porque ele sempre se mostrou contrário aos filhos e às pessoas próximas estarem na linha de frente. Rafa, quando surgiu a questão do Paulo Rogério Pinheiro ser o candidato a presidente, ser o futuro presidente, foi justamente ali naquele período que o seu Aile pegou a Covid, né? E o seu Aile ficou internado um bom tempo, foi para a sua casa, ganhou alta, mas estava em recuperação da Covid, ele está em recuperação, hoje ele está bem melhor o seu Aile, mas ele está em processo de recuperação e nesse processo de recuperação a família meio que cortou o celular da mão do Aile Pinheiro. Então, eu para ser honesto com você, eu André Rodrigues, desde quando o seu Aile acabou contraindo a Covid e após a sua alta, eu não tive mais nenhum contato com ele. Então, eu para te responder isso, eu seria mais um chute, e chutar não é comigo, eu não sei qual que é a posição do dirigente máximo Aile Pinheiro com relação às questões, Paulo Rogério Pinheiro comandar o Goiás, não sei, mas algo eu lhe garanto, toda vez que eu converso com Paulo Rogério Pinheiro, eu sinto muita motivação nele, literalmente, ele está com sangue nos olhos, está com muita fome, está com muita vontade. André, foram várias as perguntas aqui, mas é por causa que esse tema, ele realmente mexe com o imaginário do torcedor, porque o Goiás, ele tem uma política efervescente, olha aqui, são 258 pessoas que têm direito a voto, mas tem os sócios torcedores que gostam de participar, e tem a torcida que quer tentar entender. Valeu André, um abraço. Rafa, abração para ti, parabéns pela coragem, mais um show seu aqui no Sistema Sábios Comunicação, um abraço, nossa referência, mais sensato Evandro Gomes, um abração a toda a equipe, o Charlie, a equipe técnica, enfim, a todos, e até amanhã, com muito mais Goiás, aqui mesmo, no Sistema Sábios de Comunicação, claro, um abraço especial ao nosso ouvinte, o nosso internauta, sempre ligado aqui com a gente. Gente, fique com Deus e até amanhã, se o nosso papai do céu permitir. Tchau. Valeu. André Rodrigues, tem um show aqui de informações, e aí os torcedores aqui vão, é, alô, cura aqui com a quantidade de dados trazidos pelo André.